Muito bem, Ivan. Você que acompanha nossas redes sociais, estamos aqui no auditório da Prefeitura de Xanchirê, tudo preparado para o lançamento da campanha do Agasalho 2021. Ano passado não tivemos, devido à pandemia do coronavírus, mas esse ano, coração quentinho. Essa é a campanha para este ano. E a Karine Preto, ela que é a coordenadora da campanha. Tudo bem, doutora? Uma campanha espetacular, né? Porque a gente aquece as pessoas que precisam. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Sim, a campanha do Agasalho, ela é um marco no município, acontece anualmente. É uma campanha que eu digo que é muito mais que uma campanha, porque ela nos dá a oportunidade de transferir, de passar a solidariedade entre as pessoas, né? Ela dá a oportunidade para que as pessoas se reinventem, reinventem seus valores. Então, ela faz com que também a gente perceba anualmente no município a transferência de estações, né? A gente sai de uma estação mais quentinha, vai para uma estação que costuma ser fria no município. E a falta que, às vezes, para algumas pessoas é da roupa, do cobertor, para outras é da afetividade. Então, ela nos dá a oportunidade de nos doar. É uma troca, né? E fazer a troca. Isso, cada um, na sua falta, se complementando. Perfeito. E que coincidência, né? Hoje é o dia mais frio de 2021 e lançada a campanha aqui em Xancherê. Como é que vai funcionar essa campanha desse ano? Então, a campanha do Agasalho, ela funciona durante três meses. Nós vamos fazer algumas ações junto com a CDL no dia do reciclo. Então, a gente vai ter um sábado onde a gente vai poder receber as doações na praça. Mas também, todos os dias, alguns colaboradores do comércio vão ter caixas como essas que estão dispostas aqui. Que vai poder fazer a coleta das doações. Então, a população vai poder ir até esses locais e deixar a sua doação todos os dias. Vai dar aquela procurada no roupê, no guarda-roupa, né? Se tem aquela blusa, aquela jaqueta que você não usa há muito tempo, aquela calça. Exato. Para fazer essa doação, né? Exato. Cada um nas suas possibilidades, é claro, né? Mas sempre a gente sabe que tem como repensar o que está sobrando, o que não é mais necessário. Aquilo de boa qualidade, que ainda pode servir muito para a vida de alguém, que a gente possa fazer essa doação. E, com certeza, como eu falei antes, ajudar alguém que está passando frio a aquecer o nosso coração. Como coordenador, qual seria o seu recado à população nesse momento? Então, que colaborem com a campanha. Com certeza, faremos uma cidade muito mais com o coração quentinho, como diz o lema da campanha desse ano, pelo agasalho ou pela afetividade que a gente se complemente. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Coordenadora da campanha do Agasalho 2021, Carine Preto, falando em relação a essa campanha, Coração Quentinha, Viva. Daqui um pouco, lançamento aqui no auditório da Prefeitura de Xanchire. É com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.